Meu nome é Mara, eu tenho 60 anos, eu descobri com 58 anos algo diferente na minha mama. E como esse mês é o mês outubro rosa, eu vim aqui avisar vocês, lembrar vocês pra gente fazer o autoexame. E eu comecei com o autoexame, começou com uma coceirinha no mamilo direito, eu começava a coçar, e aquilo estranho, eu achava estranho, por tanta coceira, passava medicamento, passava outro, não passava coceira. Aí eu comecei a me apalpar, me tocar, e eu senti como se fosse um grão de arroz. Nesse momento eu procurei minha ginecologista, ela me encaminhou, eu fiz todos os exames, mamografia, fiz ultrassom também. Eu já havia feito em outubro, e isso foi no início da pandemia, em março. Aí fiz todos os exames, e nesses exames foi detectado que tinha realmente um nódulo na minha mama direita. Daí eu fiz a punção, deu realmente câncer maligno, e eu fui seguindo as instruções, fui no médico especialista, e esse médico me operou, tirou o quadrante da mama direita, fez esvaziamento das axilas. Mas o mais interessante é que quando a gente descobre que está com essa doença, é assim, é um baque muito grande. Você cai lá no buraco, muito fundo. Como todo buraco tem uma passagem secreta, eu peguei a passagem secreta. Então, tudo que foi acontecendo comigo, eu não sentia que era comigo, eu sentia que era alguém que estava do meu lado, que estava passando por isso, e eu tinha que dar força. Até hoje eu não sinto que fui eu que passei, só para vocês terem uma ideia. Mas enfim, eu vim aqui para falar para vocês, fiquem tranquilas, procurem se tocar, procurem fazer o autoexame. Os exames, não só o autoexame, mamografia esse mês, é o mês da mamografia, dos exames de câncer de mama. Então, gente, fiquem ligadas como eu fiquei. Eu descobri isso bem no início. Então, graças a Deus, eu estou curada, tenho que fazer um tratamento durante 10 anos. E uma coisa muito interessante, aceite. Sabe aquele ditado, aceite que dói menos? Pois é, eu aceitei e estou aqui contando para vocês. Já faz dois anos. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, eu estarei à disposição, ok? Obrigada. Obrigada.